...que era considerado sério. Então, a diferença de idade entre Jesus e João Batista era de seis meses. Portanto, quando o rei Heróis lançou um edital que se matasse todas as crianças de zero ou dois anos para que Jesus fosse morto no meio dessas crianças, Jesus, Maria e José tiveram que fugir para o ativo. Se João Batista só tinha seis meses de idade a mais de Jesus, Jesus, Zacarias e Isabel, também tiveram que fugir com João Batista. E os dois casais e os dois meninos-primos, com diferença de seis meses, tiveram que habitar por uns dias no Egito. Ora, mas a lei de Deus não permitia que as pessoas de Israel entrassem no Egito, porque o Egito é terra de idolatria. Então, eles não podiam entrar no exato do Egito. Mas havia um lugar chamado deserto, que não pertence nem a Israel e nem ao Egito. É terra de ninguém. O nome desse lugar é deserto. Então, morando no deserto, Jesus não seria morto. Morando no deserto, João Batista também não seria morto. Mas se eles entrassem para o lado de lá, eles não poderiam. Mas se voltassem, seria morto. O deserto é a passagem da terra da idolatria, do edital de Heróis, para que as crianças fossem mortas. Como o deserto não era terra de ninguém, não havia fiscalização. O deserto era o lugar dos mascares, dos afigantes de pessoas, dos mohammedos, os ladrões, os assassinos, as prostitutas. O deserto era um lugar terrível. Por quê? Porque não pertencia nem ao Egito nem a Israel. É terra de ninguém. E Jesus, Maria e José vai para o Egito. Só fica sete dias e volta. Depois que mais de duas mil crianças morreram assassinadas no lugar de Jesus. Mas João Batista, Zacarias e Isabel não voltam. Eles vivem no deserto cerca de 29 a 30 anos. Existem algumas coisas que a igreja talvez não tenha exatidão. Existem irmãos que dizem que, na língua lógica, que João Batista começou sua vida pública por volta dos 29 anos. E quando ele conheceu Jesus, já estava um ano e dois meses, um ano e seis meses, pregando e batizando. Hoje dizem que não. Que João Batista começou aos 27 anos da sua vida pública. E assim como Jesus teve três anos de vida pública, João Batista também. Mas não se sabe ao certo qual é a data e o número de anos. O que se sabe é que, pelo menos, de 20 a 30 anos, João Batista foi criado nesse lugar chamado deserto. Quem está entendendo a pregação, diga bem. Amém. Na capitão da província, estava o rei Heróis. O rei Heróis praticamente mandava de um milhão e meio de pessoas. Todas as portas-feiras, o rei Heróis sentava no seu trono para atender a população. Próximo, chegava uma dorminha e dizia, Senhor, em nome de Deus está faltando saneamento básico no meu barco. E Heróis levantava, mas saneamento básico. Construa saneamento básico na sua cidade. E os puxaçados da portinha diziam, Glória a Deus e a glória de Deus quem fala. E Heróis sentava. Próximo, chegava um moço e falava, Eu moro lá no bairro, joga cá. A pedra do mar de brosco. Está faltando um saludo no meu barco. E chegava e nos dizia, saludo. É, saludo. Faça um posto do corpo de bombeiro no seu barco. E o povo, Glória a Deus e a glória de Deus quem fala. Próximo, aparece um homem, Camiluto, barbudo, Com pé de cordeiro, Hora de cabelo, Cinturão de couro na cintura, Pele ressecada pelo deserto. E aponta o dedo para ele e diz, Raça de víbora, Adúltero, Quem vos destinou a fugir da glória de Deus? E das costas. Do lado de lá o rei Herói disse, Você, Como ousas entrar no meu palaço e me chamar de Adúltero? Guarda-se, Na quarta-feira que vem, Eu não quero esse homem aqui mais uma vez. Quarta-feira que vem. Salvei a minha felicidade. Próximo. Chega uma doninha e falou, Senhor, Está faltando um posto policial no meu barco. Pô, Posto policial. Construa um posto policial no seu barco. E tornou-se a voz de Deus quem fala, Aleluia. Próximo. Está acostumado com o salão. E aí? Esse também não tem. Próximo. Próximo. Eu vou tecar esse lápis, não? Eu guardo a dia, O Senhor não tem mais ninguém para atender. Ele falou, Graças a Deus. Naquele tempo, Não tinha funcionado nem ninguém.